Fala galera, aqui quem fala o Fê, e eu tô tendo mais um vídeo pra vocês, e hoje a gente vai traçar o Xbox Série X, é X em inglês, e hoje é o lançamento mundial, então vamos lá gente, e se vocês gostarem desse vídeo, deixem bastante like, se inscrevam no meu canal, então vamos lá, galera, já chegou um aqui no Big, então vamos ver se a gente vai encontrar o Xbox, agora, estamos aqui no shopping, e vamos para a loja Ponto Frio procurar o Xbox Série X, e se vocês gostarem desse vídeo, deixem bastante like e se inscrevam no canal, e aí vocês serão inscritos maravilhosos, ou se vocês querem ser inscritos místicos, se inscrevem no meu canal, galera, agora a gente vai para a loja Colômbio, e a gente vai procurar o Xbox Série X, ou como vocês preferirem, Série X, galera, agora vamos para a loja Série X, ou como vocês preferirem, Série X, galera, acabei de chegar aqui em casa, estou muito cansado, e se vocês gostarem desse vídeo, deixem bastante like, e se inscrevam no canal, então, FALOU!